Boa noite, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chibusto, do canal Siquetnum. Hoje eu fui aprovado na minha dissertação de mestrado e eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Em segundo lugar, a todos aqui, os que me ajudaram com as suas orações, com o seu encorajamento. Agradeço pelas suas orações e eu peço que todos continuem rezando por mim. A dissertação foi aprovada, graças a Deus, e com isso, se encerramos a fase da minha vida. Um forte abraço a todos e até logo.